Rapaziada, hoje eu tô trazendo um vídeo muito mega importante pra você que tem um Ford Ka 2009 desse aqui Ou um Ford Ka parecido com esse aqui, rapaziada, de 2009 pra cima Cara, eu vou tá falando um negócio pra vocês, você que tá sofrendo com o carro Que não tá pegando de maneira nenhuma, esse Ford Ka não tá pegando, você dá a partida, não tá pegando Você já trocou vela, você já trocou cabo, já trocou ignição e não sabe o que é, rapaziada Esse carro aqui tem um segredo muito importante que muitos de vocês não sabem E hoje eu vou tá explicando Então fique nesse vídeo, já deixe seu like que esse vídeo aqui vai solucionar seu problema definitivo, mano Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Tamo trazendo mais um vídeo pesado pra vocês Esse vídeo é muito instrutivo pra vocês que tem um Ford Ka 2009 pra cima, rapaziada Eu não sei se os anos mais pra baixo tem esse segredo Você que tá sofrendo com o seu Ford Ka aí, né, você comprou o Ford Ka E ele tá dando problema aí, ele não quer pegar de maneira nenhuma Você já trocou cabo de vela, você já trocou vela Você já trocou a ignição e a bobina, né, que fica aqui em cima Passou o rastro e ele não identifica o que que é Você dá a partida, ele fica na partida e não pega, cara Rapaziada, esse carro aqui tem um segredo muito que muitos de vocês não sabem, né Você que tá sofrendo, cara, ó, esse vídeo é pra vocês, rapaziada Que tá passando por alguma dificuldade com esse carro aqui Com o Ford Ka, que não pega de maneira nenhuma Cara, vocês sabiam que esse carro aqui tem um segredo Que se vocês não fizer isso, cara, esse carro não vai pegar de maneira nenhuma Então eu vou mostrar pra vocês esses segredos Vou logo falando pra vocês, rapaziada Não sei se os anos anteriores de 2009 tem esse segredo aqui no carro Mas de 2009 pra cima aí eles portam esse segredo que fica por dentro do carro E cara, eu descobri isso aqui, rapaziada Vendo algumas instruções na internet sobre o Ford Ka, né E decidi trazer essa informação pra vocês também Pra vocês não sofrerem, né Pra vocês aí não passarem dificuldade no carro Rapaziada, primeiro a gente comprou aqui o cabo de vela, né Colocou as velas no carro e o carro, rapaziada, não saiu do lugar Não ligou, não pegou E a gente falou, pô, cara, não é cabo de vela Vamos trocar a ignição e a bobina Que deve ser certeza essa parte elétrica Deve ser problema de faísca no motor Que não tá pegando A gente, meu pai foi, comprou a bobina e a ignição, né Que fica aqui em cima aqui Colocou a caixinha Colocou os cabos ali, tudo certinho Bateu, não pegou, rapaziada Não pegou de maneira nenhuma A gente fuçou inteiro aqui nessa parte aqui A gente falou, bom A parte elétrica é mais isso, né No carro Não tem o que mais mexer nisso aqui, né Não tem mais o que mexer Aí o bateria de tanto da partida E descobrimos o problema desse carro aqui, rapaziada Que vocês não sabiam esse segredo E esse segredo fica aqui, ó Vamos logo mostrando pra vocês Né Vocês vão abrir a porta do seu Ford Ka, rapaziada Vocês que estão sofrendo com esse problema Seu Ford Ka não quer pegar De maneira nenhuma Vocês vai vir aqui, ó E bem embaixo aqui do volante, ó Bem embaixo do volante Aqui vocês vai vir aqui, ó Nessa parte aqui Aqui, rapaziada Ele tem que ter um botão Que ele fica aqui, ó Debaixo do carpete Vocês vai puxar esse carpete aqui, ó Puxou o carpete Bem aqui, rapaziada Bem aqui, ele tem um sensor Vocês podem ver, ó Peguei, ó Entrei aqui dentro Vim aqui Tirei o carpete, né Vocês tiram o carpete Bem aqui, rapaziada Ele vai ter esse negócio aqui Esse conector Esse conector aqui Corta o combustível, rapaziada Do carro E vocês não sabiam disso Isso daí pode ser o problema Que tá dando no seu carro Cara, vou logo falando pra vocês, rapaziada Se vocês não apertar esse botão aqui Seu carro não vai pegar de maneira nenhuma Você vai trocar muitas peças no seu carro E nenhuma vai solucionar o problema Então o problema tá aqui, ó Cara, nesse botão Vai ter um botão aqui na parte de cima, rapaziada Bem na parte de cima aqui, ó Não sei se tá meio escuro Mas essa peça aqui, ó Vai ter um botão, né O que vocês vão fazer, rapaziada Vocês vão apertar esse botão aqui em cima Que aperta ele até o fundo, né E solta Automaticamente ele vai liberar O combustível do seu carro Ele vai liberar toda a parte de ignição ali E vai fazer seu carro pegar, rapaziada Automaticamente o carro da minha irmã Que não tava pegando Ford K2009 Não tava pegando por nada Dava partida Trocou cabo Trocou ignição Trocou um monte de coisa, rapaziada E nada Foi simplesmente Apertar esse botãozinho aqui E solucionou o problema aí, rapaziada Então vocês podem solucionar O problema do carro de vocês Apertando esse problema aqui, ó Ford K, rapaziada Ford K2009 pra cima Eu não sei se os modelos mais antigos tem Isso aqui Mas o 2009 tem Esse botãozinho aqui Vocês apertam Fica na parte de cima Então, ó Vocês vão vir no carro Entrou no carro aqui Debaixo do volante Bem onde vocês puxam A tampa lá do Do capô Vocês vão tirar esse carpete aqui, ó Vai tá com o carpete, né Vocês vão tirar o carpete aqui Da borracha E vai acionar Esse botão aqui Que fica na parte de cima, rapaziada Apertou esse botão Cara, seu carro vai Automaticamente aí Voltar o que era E você vai dar a partida E você vai ver Que vai pegar, rapaziada Ó Viu? Pega normal Não tava pegando, rapaziada Por nada Esse carro aqui Não tava pegando por nada Trocamos várias coisas no carro E nada Simplesmente foi isso, cara Apertamos o botão Que fica aqui embaixo Aqui Ó, de novo, rapaziada Esse botão Ele fica aqui, ó Vocês vão tirar esse carpete E ele fica ali em cima Ele fica ali, ó Na parte de cima Ele tem um botão Na parte de cima Daquela peça Ela tem um botão Na parte vermelha Vocês apertam Bem no meio Assim, ó Dele Aperta E ele vai liberar aí Seu carro, mano Seu carro vai voltar a pegar A Ford Car Cara, tinha esse segredo Muitos de vocês Não sabem desse segredo aqui Esse segredo aqui Poucos de vocês vão saber Rapaziada Compartilha com seus amigos Que tem Ford Car Que tem carro desse aqui, cara Pra ele saber também E deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha o máximo E essa dica aí Muito valiosa pra vocês Rapaziada, mano Deixa muito like, mano Vamos bater uma meta De 700 likes nesse vídeo Será que chega? Ajudem o canal Cara, muitos de vocês Não sabem esse segredo Mas esse segredo existe No Ford Car 2009 Que vai solucionar Seu problema aí E você vai poder Andar tranquilamente Novamente com o seu carro Então, deixa muito like É nóis Se inscreva Ruma a 17 mil inscritos A gente vai bater logo Logo, se Deus quiser Tamo ralando pra isso E é isso aí, rapaziada Tamo junto É nóis E... Rui, men! 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 Icine my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like Rearranged it To my own domain